O Deus de gerações O Deus de gerações Bela, eu estou te vendo um pouco triste hoje. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mas estou com medo de não acontecer. Eu não entendi nada. Nem eu. O que você quer dizer? É porque meu pai me prometeu levar no shopping hoje e estou com medo dele esquecer a promessa que ele me fez e não me levar. Não se preocupe, tenho certeza que ele vai lembrar e você vai se divertir muito. Por falar em promessa, lembrei de uma história da Bíblia que vai te ajudar. Meu filho, hoje eu vou te contar a história de Abraão, que está escrito no livro de Gênesis, nos capítulos 12 e 15. E o Senhor Deus disse a Abraão, Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, sua terra, como o Senhor havia ordenado. Ele levou a sua mulher Sarai e todas as riquezas e escravos que tinha. Então, eles chegaram a Canaã e naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo. Abraão respondeu, Ó Senhor, meu Deus, de que vale isso se eu continuo sem filhos? Tu não me destes filhos e, por isso, um dos meus empregados será o meu herdeiro. Então, o Senhor falou, o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número de seus descendentes. Abraão creu em Deus e, por isso, o Senhor o aceitou. Deus fez uma promessa a Abraão. Foi uma grande promessa. Sim, o céu tem muitas estrelas e Deus prometeu a Abraão uma descendência como as estrelas do céu. Hum, vamos ligar a TV e ver se encontramos uma informação a mais sobre essa história na Teleescola. Olá, sou a professora Ingrid. Bem-vindo à Teleescola. Na lição de hoje, vamos falar que Deus faz uma promessa a Abraão. Quando Deus falou com Abraão, ele vivia num lugar chamado Arã, junto com seus familiares. Deus, então, disse para ele sair de lá e ir para uma terra chamada Canaã, pois lá iria abençoá-lo. Então, Deus fez uma promessa para ele. Você sabe o que é uma promessa? Uma promessa é uma palavra. Deus deu uma palavra para Abraão e disse que iria abençoá-lo muito, que ele iria crescer e se tornar um povo numeroso e muito poderoso. Abraão creu no que Deus falou e, por isso, partiu para a terra de Canaã. Vamos compreender melhor sobre os planos de Deus? Às vezes, os planos de Deus não são iguais aos nossos. Talvez você possa pensar que mudar com sua família para outra cidade, estudar em outra escola, fazer novos amigos, seja algo ruim. Mas, se forem planos de Deus, será muito bom. Por isso, é muito importante que cada pessoa conheça os planos de Deus para a sua vida. Mesmo as crianças podem conhecer aquilo que Deus tem planejado para elas. Por exemplo, antes de escolher uma escola, você pode orar e perguntar a Deus qual é a escola certa para você estudar. Deus tem prazer em nos contar os planos dele, sabia? Mas, mesmo depois de conhecer os planos de Deus, é preciso ter fé para obedecer. Abraão precisou ter fé para obedecer a Deus, pois ele não conhecia a nova terra onde ia morar. Ele precisou confiar que os planos de Deus dariam certo. Você também precisa aprender a confiar nos planos de Deus para você. Agora, vamos ver o que aconteceu com Abraão na nova terra? Deus manda Abraão contar as estrelas. Depois que Abraão já estava morando na terra de Canaã, o tempo foi passando e ele começou a ficar preocupado, porque Deus disse que a sua família seria grande, mas ele ainda não tinha nem um filho. Então, Abraão foi orar para ter certeza de que aquele era mesmo o plano de Deus para ele. E Deus disse assim, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, porque assim será a sua descendência. Você já contou as estrelas do céu? Quando o céu está estrelado, fica muito difícil contar as estrelas. Vocês não acham? Uma vez eu estava na fazenda e tinha tanta estrela no céu que eu nem conseguia contar. É, é difícil mesmo saber quantas estrelas há no céu. Nossa, contar estrelas não é algo muito fácil. Mas por que será que Deus disse para Abraão contá-las? Porque cada estrela representava uma pessoa da família de Abraão que nasceria depois dele, como o filho, os netos, os bisnetos, até formar um grande povo. Deus não se esquece das promessas dele. É preciso ter fé para acreditar nas promessas de Deus, pois algumas promessas demoram muito tempo para acontecer. Por exemplo, se Deus dissesse para você hoje que quando crescer você irá viajar para muitas nações para falar de Jesus às pessoas, será que você acreditaria? Você também precisa ter fé para acreditar nas promessas de Deus. Aprenda com Abraão a crer nas promessas de Deus para você. Sabe por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37 Vamos orar para que o Senhor nos ensine a crer nas suas promessas? Repita comigo essa oração. Deus meu, em quem confio, ensina-me a ter fé em suas promessas e mostra-me quais são os teus planos para a minha vida. Põe em meu coração os teus sonhos para que eu possa sonhar os sonhos de Deus. Faz, através de mim, uma grande obra, como o Senhor fez através de Abraão. Eu me entrego a ti. Senhor, eu creio que os seus planos são o melhor para mim. Obrigado. Amém. Vamos encerrar a aula de hoje com uma música que diz que Deus age no impossível. A sua fé é uma voz chamando por Jesus quem que espera acontecer. No tempo do Senhor, Deus pode agir no impossível Fazer em nós grandes milagres Se você crer, você verá O poder de Deus, porque qualquer silvação Jesus pode mudar, Ele agirá na hora certa Ame e espere a resposta Porque Ele fez, sempre fará Além do que você sonhar Sua palavra tem poder Para o milagre acontecer Que maravilha! Deus não se esquece de suas promessas Temos que ter fé para crer nas promessas que Deus tem para nós e para as nossas famílias Eu creio, vou orar também para que Deus lembre o meu pai da promessa que Ele me fez Ele vai lembrar sim E vocês vão para o shopping Vamos lá no sótão ver se tem alguma brincadeira divertida para a gente? Vamos! Qual será a brincadeira de hoje? Vamos abrir o baú e descobrir Agora vamos escolher Zé, linho, um Ganhei! Eu escolho Hum, qual? Já sei! Vou pegar esta caixinha com o jogo de perguntas e respostas da nossa família Vou ler a primeira pergunta Qual é o nome do homem que Deus mandou sair da sua terra e ir para a ostra? Letra A, Moisés Letra B, Abraão Ou letra C, Adão A resposta correta é a letra B, Abraão Minha vez Qual era o nome da mulher de Abraão? Letra A, Sara Letra B, Eva Ou letra C, Rebeca A resposta certa é a letra A, Sara Agora sou eu Qual era o nome da terra para onde Deus mandou Abraão ir? Letra A, Egito Letra B, Canaã Ou letra C, Galileia A resposta correta é a letra B, Canaã Agora a última pergunta Por que Deus mandou Abraão contar as estrelas? Letra A, para aprender matemática Letra B, para passar o tempo Ou letra C, para lembrar da promessa que Deus lhe fez A resposta correta é a letra C Para lembrar a promessa que Deus lhe fez Vou pegar o último cartãozinho Ah, esse não é uma pergunta Esse é um versículo Vamos ler? Porque para Deus não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Lucas 1,37 Lucas 1,37 Lucas 1,37 Lucas 1,37 Lucas 1,37 Porque para Deus não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Eu já vou indo Está quase na hora do meu pai cumprir a sua promessa E me levar ao shopping Eu vou com você Opa Outro dia a gente volta e se diverte mais E aí galera, gostaram do vídeo de hoje? Não se esqueça de deixar o seu radical like E se inscreve no canal E compartilhe com todos os seus amigos Tchau Tchau